Bom, deixa eu entregar o prisioneiro, né? Esse prisioneiro que tá aqui, Heldrick, ele como capanga, será que eu consigo entregar ele lá na... Eu não tenho nada pra recuperar de recompensa. Ah, entregar o prisioneiro mesmo, Heldrick. Sessentão de dinheiro, confirma. Certo? Eu peguei essa... Mas eu não quero não. Vou sair aqui, ó. Sair aqui. Eu não vou manter a Letite. Não vou manter ela. Tirar as coisas dela só pra vender. E vou expulsar. Não quero personagem assim que veio desse jeito. Vou dispensar ela. Pera aí. Não posso dispensar ela? Ver se eu consigo tirar ela daqui da casa. Chutar. Chutou todo mundo. Aqui, ó. Aí, agora sim. Eu posso capturar, mas eu acho que eu não consigo entregar ela como prisioneira. Deixa eu ver, ó. Vou capturar ela. Tá com as correntes agora. Olha lá. Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer. Entregar prisioneiro. Não, ela não é, tá vendo? Ela não é o foragido. Então, eu vou liberar ela. Porque ela não vai ficar no grupo desse jeito, não. Não desse jeito. Assim, não. Assim, eu não admito. E aqui, ela vai ficar comendo à toa aqui. Eu não quero ninguém... Só soltar. Tchau. Pronto. Aí, voltou ao normal. Certo? Eu vou nomear aqui o nome do outro pônei aqui. Cadê? Aqui, ó. De mamute. Este é o mamute. Pra quem é, sabe o motivo. Então, nós temos agora o pé de pano e o mamute. Deixa eu já dormir, né? Dormir aqui. 14 carne aqui. Deixa eu já... 27 passou, né? Tira uma. Coloca as tranqueiras aí que tem. Tem dois ratos mortos. E uma carne aqui, ó. Chance de perigo razoável. Acho que no próximo dia eu já tenho que fazer o pagamento. Mas eu tenho dinheiro pra pagar todo mundo. Então, tá de boa. Ah, esqueci de colocar a galera dentro da... Da cabana aqui, ó. Perdi ponto. Bom, perdi um ponto, né? Porque, ah, tá tranquilo. Aí, pronto. Tudo bem. Fiquei com seis pontos. É que eu tô com uma batalha importante agora, né? Eita, de novo aqui, ó. Os bichão aqui. Deixa eu enfrentar. Pode deixar passar, não, essa oportunidade, pô. XP e itens importantes. Tome. Bora lutar. Vai ser uma luta fácil, eu acho. Ainda mais que eu tô com todos os pontos. Seis pontos aí disponíveis logo de início. Eu não vou nem pensar muito, não. Só vou... Vem pra cá. A higiena pode ficar aqui. Tem todos os pontos. O Gabriel, ele... Mano, ele faz uma atravessada aqui. Não faz, não? Quem é o próximo? É aquele ali de baixo, ó. Então, se a gente pegar o chumbo, trazer ele pra cá, ele já dá o giro aqui e já engata na batalha com esse aqui, né? E vamos que vamos, vamos embora. É que aqui eu vou ficar tomando terror, né? Esse é o maior problema aqui. Mas vamos embora. Não vou pensar muito, não. Já dá o giro. Aí, já ganha um ponto. Aí, já bate aqui de novo. Tá aí, matei. Matei o que era o próximo. Show de bola. Posso voltar agora de novo. Pra não ficar... Dando bandeira aí, né? O próximo quem é? É o de lá de trás, ó. É, o Gabriel, ele não consegue bater duas vezes. Eu vou fazer o seguinte. O próximo é este aqui, né? Ele vai até onde andando? Tudo bem. Então, eu vou tentar dar um tiro de sorte aqui. Se gritar nele lá atrás, é coisa linda. Vamos ver. Não gritou. Tá bom. É que ele é o próximo. Se eu der um passinho pra cá... Se eu ficar aqui atrás aqui, será que eu acerto ele? Acerto. Tome. Aí, boa. Pronto. Só isso que eu queria. Ganhar o pontinho ali. Aí, ficou com lentidão, ó. Não consegue alcançar. O chumbo já girou ali. O Gabriel, acredito que ele faça um estrago daqui de baixo até em cima. Vamos ver. Daqui pra cá. Droga, ele não vai. Ele não acerta. Lugar nenhum ele acerta ali. Posso andar? Não posso andar. Ah, mano. Tem uma pedra aqui no caminho. Ele não consegue ir lá pro cantinho lá atrás, ó. Mas eu acho que se eu for pra cá, eu consigo dar o golpe de misericórdia naquele último porco lá. Atravessa aqui. E dar um golpe aqui, ó. Toma. 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 Já era. Passa o turno. Quem é o próximo? É você que já tá no osso, né? Se eu girar aqui, ele não morre. Vai ter que ser a Janna mesmo, hein? Hum, a Janna não alcança ele. Putz, a Janna não alcança ele. E eu não vou conseguir matar esse bicho. Droga. Tá bom. Dá o giro aí. Envenenou. Tá bom. Não tem ninguém atado na batalha, então eu não posso usar a cortina de fumaça. Posso andar de volta pra trás. Gabriel é o boi de piranha. E agora é a Janna. Vou por último pra ganhar uns pontos. Vou dar o grito aqui, ó. Dessa forma. Ganhar dois pontinhos. Vem pra cá. Dá uma chapuletada. Ih, matou. Passa o turno. Pesadelo apareceu. Cadê ele? Tem um porco ali. Tá aqui, ó. Bom, aqui eu só vou finalizar só. E vou trazer a galera pra cima, que eu não quero esse pesadelo me cercando aqui, não. Passa o turno. Movimenta pra cá. Ai, passei pelo veneno. Jag. Passa o turno. Deixa os bichos virem pra cima. Movimenta pra cá. Passa o turno. Deixa os bichos virem. Eita, o bicho veio de longe, hein. Ele vai até onde no próximo movimento? Ou ele vai longe. E o porco? O porco acerta só o Gabriel. Tá, vamos dar uma segurada nesse lobo aqui. Deixa eu diminuir a... A área dele de alcance. Primeiro ataque normal, né, Marcelo? Larga de ser burro. Se critar... Uh... Agora vai pra lá. Toma. Ai, ele ficou com a área diminuída agora. Isso, garoto. Passa o turno. Pedrão. E a Jana vem pra cá. E agora o pesadelo joga. Vínculo aterrorizante. Caramba, ele me pegou, hein. Eu esperava essa não. Eu não posso me mover por aqui. É porque o João tá na frente. O próximo a jogar é o porco. Então eu vou... Vou tentar critar daqui com o João. Aí eu liberar espaço pro... Pro chumo que talvez ele acerte os dois, eu acho. Vou tentar critar aqui, ó. Não deu. É, eu também não quero empurrar ele pra cá. Se eu vier pra cá, eu consigo empurrar ele mais pro ladinho um pouco. Tá bom, vai. 15. Porque aí eu vou usar o chumo agora. Ei, terror. Fugiu da batalha o João. Ok. Ok, isso já era esperado. Eita, pomba. Tirou 14. Tá, ele não vai conseguir acertar os dois. Aqui eu consigo acertar ele, mas eu não consigo acertar o outro ali, ó. Fazer o quê, né? Tem que fazer isso aqui, ó. Acerta sim. Aí, ó. Toma. Dois giros. E duas machadadas. Toma. Vai fugir, né? Tá com quanto de terror? Um só. Não posso chamar ele pra batalha. Acho que a Jana finaliza essa fatura, hein? Toma. Toma. Matou. Já era. Ali eles resolvem agora. Homem de assassino. Vamos assassinar. É, mas eu não quero passar pelo veneno, né? Putz, tem veneno... Tá bom, vai pelo veneno mesmo. Uma. Ó o crítico, quer ver? Falei. Certo. Quantas ferramentas eu tenho pra conserto? Tenho quatro. Só vou usar três. Tá bom. Saquear tudo, ó. Mais um monte de comida. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver se a Jana consegue fazer um hang aqui pra nós. Ela não precisa estar na bancada. Porco grelhado, ó. Vai acabar meu sal. Tá bom. Só isso que eu queria. Bora. Bora pra missão. Caramba, já foi quase metade da estamina. É a polícia vindo aqui na minha frente? É. Corre. Ai. Os porcos. Aí, beleza. Bora. Quero ir pra missão logo, pô. Não quero enfrentar mais ninguém. Porque eu quero guardar esses dois pontos que eu tenho aqui. Onde que é a missão mesmo? É aqui, ó. Nem marquei. Aqui, ó. Tem que ir aqui em cima. Mas eu acho que por aqui não tem acesso. Pega esse confrezinho. Olha os caras ali, ó. Já vou no charge, já. Toma. Ah, pra você que dá, rapaz. Não dá pra emboscar. A vitória era nossa. Estávamos por um triz de ganhar o torneio de briga. Mas aqueles artesãos cretinos trapacearam. Eles têm sorte que não matamos todos antes de irem embora. Aquelas coroas eram nossas. Se eles querem de volta, terão que arrancá-las. Ah, então vocês são malandrão. Tem uma espada bonita aqui, hein. Espada bonita aqui pro Gabriel. Atacar. Nível 3. Dois matador de aluguel, dois devastador e o tripulante. Bora. É porrada. Vamos ver qual que é a situação. Tem três malaco aqui. E vários malaco lá do outro lado. Vou puxar todo mundo pra cá. Tem três de cada lado. Quem é o tripulante? Matador de aluguel, devastador. É esse aqui, né? Dewer. Não, o tripulante. Qual que é a skill? Causa de 7 a 9 de dano e aumenta 50% pra cada aliado adjacente, hein. Entendi. Quem é o primeiro a jogar? Tá. Se aquele lá é o primeiro a jogar, então a gente tá e trouxe todo mundo pra cá, tá? Eu acredito que essa é sempre a melhor estratégia. Você sempre vai pra longe dos que são os primeiros a jogar. Porque aí você ganha um turno em cima dos demais. Traz todo mundo pra cá. Certo? Cadê a Jana? Daqui ela consegue dar um grito e ganhar dois pontos só. Mas eu não preciso dar esse grito ainda. Eu posso dar dois ataques aqui, ó. Se eu colocar o chumo, troco o João pra cá. Movimento. Eu vou lá pra cima e desço batendo. É isso mesmo. Esse matador de aluguel aqui é o próximo. É, Gabriel. Só se vive uma vez. Bora. Atravessa. Atravessa os dois aqui. Beleza. Faço o turno. Vai lá. Aqui lá. Joga sozinho lá do outro lado. E agora o chumo. Eu posso engatar na batalha com esse aqui com a Jana, né. Porque a Jana é top na defesa aí, ó. Se eu segurar esse cara aqui por trás, ele fica de costas pro meu assassino. Eu vou fazer isso. Eu engato na batalha, ganho um ponto. Toma. Tira seis. Já dá mais uma chapuletada. Aí sobra dois pontos ainda. Que eu preciso pra dar o giro com o machado. Toma. Aí fica com fraqueza, né. Diminui o dano. E vamos passar o turno. Beleza. Agora o chumo. Quem é o próximo? Aí tá vendo? O próximo é lá do outro lado. Eu ganho mais um turno em cima dos caras, ó. Eu acredito que seja o melhor movimento a ser feito mesmo. Se o chumo ficar aqui, ele tem que acertar os dois. Ih, os dois são os últimos que eu jogasse. E ferraram. Aqui eu dou o giro. Ganho um ponto. Nice. Ó lá. E aí eu dou uma machadada nos dois. Ganho mais um ponto. Toma. Já ficou com sangramento. Esse aqui já tá, já era, né. Esse aqui já ficou. Vira o Leib. Deixa eu sair daqui. Tá atrapalhando aqui? Não, né. Não. Fica aqui, ó. E ainda tenho mais um turno em cima deles. E aí esse aqui é o que joga e ele tá lá atrás. Então agora vamos pegar o assassino. Então, nenhum dos dois jogaram. Será que é uma boa ideia o assassino? Porque esse aqui só joga no próximo turno. Esse cara aqui, ó. O Gabriel já jogou, já jogou. João. Se eu chamar esse cara aqui na porrada, eu não consigo chamar ele na porrada. Bom, eu consigo com o Samuka e depois eu desengato ele da batalha, né. É, vai ter que ser assim. Porque aí eu consigo entrar aqui no meio e dar um giro. Vou fazer isso aqui, ó. Vou dar um hit aqui. Espero que crit. Critou, boa. Agora eu dou o Frenesi. Peraí que eu posso gastar um ponto que eu não quero gastar. Eu preciso de dois pontos. E essa habilidade eu só vou pegar uma vez se não for de emboscada. Não, não vou gastar não. Pior que eu perdi o ponto aqui de apoio, né. Era pra ter ficado aqui do lado do Shuma. Tá, vou manter assim. Eu vou... Eu tô com uma ideia aqui na mente. Trazer pra cá. Aí o próximo a jogar é esse aqui de baixo. O João provavelmente mata no ataque normal esse cara. Se ele não matar, ele ganha um ponto de volta. Vou dar uma andadinha pra frente. Pra cá. Se ele não matar... Boa, garoto. Aí eu posso ainda dar uma diminuída na vida daquele ali. Mas eu tenho que... Ah, legal. Não consigo ficar... Ah, eu não acredito, mano. Como que eu não consigo encostar no cara se eu conseguir agora há pouco? Aí perdi o ponto. Droga. Tá, eu só preciso de um ponto pra jogar a bomba, né. É, só um ponto. Tá bom. Preciso matar esse cara aqui, ó. Pra ele não jogar. Movimenta pra cá. Dá um tiro aqui. 100%, 100%. Toma. 14, tá bom. Ai, droga. Eu tirei ele da batalha. O problema foi isso aqui, ó. Eu achei que eu ia conseguir ficar do lado do Gabriel. E ele não vai conseguir girar aqui e acertar os dois. Eu preciso matar esse cara aqui. E não vou conseguir matar. Olha, mano. Foi muito ruim esse turno. Foi muito ruim. É, eu ia atacar a bomba de fumaça aqui, pô. Só que eu ranquei ele da batalha. O João arrancou ele da batalha com o tiro. Foi um turno horrível pra mim. Espero que mate nesse giro aqui. Não matou. Aí, tá vendo? Não posso jogar a bomba quando eu tô engatado na batalha. Ele vai ser obrigado a bater no Pedrão agora. Foi muito ruim esse turno. Nossa. Nossa, arrancou. Nossa, arrebentou. Quem é o próximo a jogar? É você, né. Eu acho que o Samuka mata, viu. Hum, falta um ponto pro Samuka. Esse aqui é o mais forte dele, esse matador de aluguel. Em termos de defesa. É possível que o Gabriel consiga atravessar os dois. Mas aí o próximo turno já é desse cara aqui. E ele tá brigando com a Jana. Ele não vai fazer grande estrago na Jana até mesmo que ele tá com fraqueza. É verdade. Vamos lá, Gabriel. Você consegue atravessar aí? Tá cercado. Porque eu atravessando aqui, a ideia é eu matar esse cara depois com o Lacerar. Aqui. Eu preciso de dois pontos pra isso. É, gerenciei mal pra caramba meus pontos. Nossa, e ainda fiquei no saber que o ataque era em área. Oh, meu Deus do céu. Bom, agora tanto faz, né. Já bateu. Não era pra ter feito o turno com a Jana, não, viu. Mas agora que eu fiz. Agora já era. Agora todo mundo chega pertinho da Jana aqui. Pra ganhar o bônus do grito de guerra dela. Toma. 22, ô louco. Passar o turno. Você vem pra cá. Passa o turno. Os caras tão vindo brabo, hein. Se eu matar mais um, eles fogem. Você vem pra cá. Passa o turno. E você vem pra cá. E passa o turno. Agora a Jana dá o grito de guerra. Beleza. Tenho pontos até umas horas. E vamos pra cima. Eu acho que eu vou com o João, hein. O João vai conseguir fazer um estrago aqui. Eu acho que ele acerta daqui sim, de boa, hein. Só que eu só consigo acertar um. Eu vou tentar ir no golpe normal pra dar o crítico, tá. Se critar, bate duas vezes. Então vou tentar abusar disso. O que tem menos vida seria esse aqui. Não, os dois são iguais. Vou tentar tirar um pouco dessa armadura aqui. Toma. Tirou sete só. Meu Deus do céu. Que vergonha, João. Eu tava indo tão bem. E eu não peguei o ponto do João, né. Esse que eu gastei agora. E agora eu só vou fazer a linha de frente aqui. E deixar eles virem pra cima. Que aí no próximo turno eu... Lembrando que isso aqui já é a missão, tá. Mas eu mandei mauzão no primeiro turno. Nossa, era pra eu ter ido muito melhor. Vai lá pra frente, Gabriel. Você é brabo? Então vai lá. Você tá cheio de ponta aí agora pra brincar. Você já fez dois ataques já. Então você tá pronto pra usar a laceração. Aí, o último cara. Isso, fica assim. Do jeito que o papai gosta. Quem é o primeiro a jogar? Ah, é você? Eu acho que o Gabriel faz um estrago aqui, tá. Só que eu vou fazer assim, ó. Por aqui. Eu atravesso pra cá. Bato nos dois. Nice. Agora eu uso laceração aqui nos dois. Toma. E toma de volta. E ainda... Dou-lhe uma nesse aqui. Toma. Aí, garoto. Certo? E ainda posso andar. Caramba, eles não desistiram da luta. Sai daí, Gabriel. Você fez sua parte. Você é o próximo, né? Então acho que eu não tenho ninguém que mata ele. Então eu vou tentar critar com o João. Errei. E vou jogar ele pra longe pra diminuir o alcance dele. Hum, ele vai ficar com um de vida? Não vai não, que o João vai matar. Quer ver? Falei? Respeita, pô. É... Só falta um pra matar? É, vou finalizar aqui. Finalizar a luta. Por quê? Porque eu não quero arriscar ficar tomando dano. Ó, o João... Por que o João se feriu? Ó, tá vendo? Eu não tenho com o que consertar aqui, ó. E eu não tenho como curar o João. Preciso voltar na cidade. Tá bom? Deu bastante dinheiro, ó. Probostes de mosquito. E uma espadão com um punhalado debilitante. E, caramba, a espada aqui eu fiquei de olho mesmo, hein. Mas eu não vou trocar, não. Porque essa espada que o Gabriel tá, tá muito boa. Apesar que ele não consegue, né, entrar na batalha. Infelizmente. Mas o Gabriel tá fazendo uma regaça nas batalhas. Não pode voltar aqui. Vou pegar aqui isso aqui. Caramba, vou ter que dormir de novo. Ó, eu tenho 340 pra pegar de dinheiro. Vou pegar esse confrezinho aqui. Show. O que nós temos aqui nessa fazenda do bosque? Vamos ver. Temos cânhamo. Obrigado. O que mais? Tem uma coisa atrás da casa? Não. Tem um baú aqui atrás. Opa, tem coisa pra roubar. Caramba. Tem um livro aqui, ó. Dissertação sobre a peste. Um livro que discorre sobre a peste e sobre como tratá-la. Dá mais um de conhecimento. Posso ignorar um de conhecimento assim, né? Vou roubar. 65 a 105. Poxa, bicho. Só se vive uma vez, né? Eita, 76. Beleza. Deixa eu já usar aqui. Ok. Liga aí um de conhecimento. Agora eu tenho 4 guardada. Um baúzinho aqui. Vai lá, Samuca. Mostra como é que faz. Eita, 3 tranca? Não. Não. Aí, boa. Uma. Opa. Duas. Ficou no bônus aqui, hein? Ah, quebrou. Droga. Deve ser aqui, ó. Aqui, ó. Acertei. Ah, garoto. Dinheiro, com freio e vinho. Caramba, meu peso tá em 170 já. O que mais que tem pra pegar? Nada. Acho que tem um cara aqui meio... Conversar. Vou embora. Estou faminto. Começando a perder o controle. Posso acabar matando alguém. Oxe, ele tá... Tá. Zumbi? Ah, tem uma mulher aqui, ó. Carrie. Um rato da... Um rato da peste. É nordestino, né? Mordeu meu marido enquanto ele cortava lenha. A Strong Cap nos expulsou. Desde então, estou tendo dificuldades para providenciar comida suficiente para ele. Hum. Não tenho nada para oferecer em troca. Mas vocês poderiam dar um jeito nele. Eita, mano. Tem que zerar o cara, hein? Tem que zerar o cara. Escutei que minha esposa lhes contou. Ela tem razão. Em algum momento, vou me voltar contra ela. Faça o necessário. Prefiro morrer a machucá-la. Eu posso executar e ganhar 3 sangue infectado. Eu posso recrutar ele por 5 carne de lobo. Pera aí. Deixa eu ver como é que esse cara é. Ele vem aqui, ó. Com uma infecção. Essa unidade está infectada pela peste. Só pode comer carne e pode enlouquecer se ficar com fome. Mas ele é bom. Ele não tem característica nenhuma. Ele vem zerado. E ele é um guerreiro. Não me parece uma boa ideia pegar esse cara, não, tá? Vou jambrar ele na porrada. Toma. Não, vou zerar ele. Sai fora. O que é isso? Querer tranqueira aqui, rapaz? Tchau. 3 sangue infectado. Só ficou o corpo. Vamos ver o que ela tem a dizer a respeito. Que o olho que tudo vê me dê forças para continuar vivendo sem ele. Você não parece que ficou muito preocupada, não. Mas a gente, né? Vamos relevar isso aí. Deixa eu ver aqui. Ó. Mais fama. Mais isso aqui. Bom pagador. Caramba. Vivo ou morto. Sem princípios. E caça-cabeças. Mais um ponto. Eu libero aqui, ó. Conhecimento. Nível 2. Ceifador. Explorador. E caça-fantasma. Opa! Liberei aqui mais uma vez, ó. Mais um ponto. Eu gostei desse negócio dos ratos aqui. Em sua tropa, entende que ninho de ratos podem conter grandes riquezas. As amostras de antros infectados obtidas de cada ninho de rato aumentam em 1. É, mas eu não destruí amostra nenhuma, né? Esse aqui aumenta a duração da minha corrida em 20%. Melhor prevido que remediar. Acompanhantes têm menor suspensão a sofrer ferimentos de batalha. Isso aqui é interessante, viu? Idioma dos rastreadores. Os rastreadores conhecem e reconhecem sua tropa. Custo de itens da guia dos rastreadores. 10%. Ainda posso pegar mais um ponto aqui de caça-fantasma. Agora que eu vi. Eu vou liberar isso aqui que talvez libera alguma coisa pra mim. Deixa eu ver. Idioma dos rastreadores. Os rastreadores conhecem e reconhecem sua tropa. É, pode ser que seja alguma coisa pra nós. Vamos ver. E eu tenho 4 pontos pra gastar, mas eu não gastei ainda que eu quero tentar utilizar de uma forma inteligente. Vamos embora. Ih, eu vou precisar descansar. Ó, o João tá machucado. Tá faltando ferramenta pra consertar as armas. E eu preciso descansar. Deixa eu entrar na floresta. Vamos ver aqui, ó. Como é que ficou a situação. Ninguém ia o pôr de nível. Se eu descansar ali, eu vou ter que pôr 3 pessoas na tenda. Eu tô com 15 de felicidade. Eu prefiro os pontos de valor. Aqui eu vou ganhar mais 3. Com a Jana aqui, eu ganho 4. Se eu botar aqui, eu fico com 5, né? É, eu acho que assim é melhor. Vamos ver o que eu posso pôr pra eles comer aqui. Carne, que é mais pesado. Opa, passou uma. Falta 3. Bote aí um cogumelo. E... Uma carne curada. Bastante comida ainda. Um paito de dia. É, a Jana vai ficar ali? Não, né? Melhor diminuir a quantidade de comida. Ah, não. Aqui ela gera um ponto de valor. Tá certo. Só descansar. Bora. Aí. Felicidade da tropa é 15. Seus acompanhantes estão felizes. Mais duas ferramentinhas. Ok. Acho que agora eu posso consertar a roupa da Jana. Aqui, ó. Vai gastar 1. Ok. E pra consertar a do Pedro, gastar 1 também. Sobrou 1. E aí o Gabriel tá reclamando de alguma coisa. O Gabriel vai falar. Depois do meu desempenho incrível na última batalha, todos devem estar pensando que não existe ninguém melhor que eu. E eles têm razão. O bicho é convencido. É... Obtém 4 de... Não, não. Não precisa. Já tenho. E menos 1 de relacionamento. Nem faz sentido essa opção. É... 3 de felicidade. E mais 1 de relacionamento com os acompanhantes próximos. E 58 XP. Eu prefiro a XP, viu? Porque... Não. Prefiro o relacionamento. Aumentou o relacionamento com o Pedro. Prefiro o relacionamento. A XP eu vou ganhar de qualquer forma. O relacionamento é situacional. Vambora. Eu tenho que pagar o salário no próximo descanso, hein? Voltar lá e strong cap. Peraí, tem missão pra fazer ainda? Putz, tem essa aqui, mas... É uma montanha aqui. Eu acho que dá pra fazer, viu? Porque eu tenho comida pra aguentar e tenho dinheiro pra pagar. O próximo descanso. Vou tentar dar um giro nessa montanha e ver se eu consigo subir lá. Será que já repôs a mina de sal aqui? Deixa eu ver. Já repôs, ó. Me dê. Me dê, papai. Quem é que tava fazendo isso? Pode ser o Pedro, né? Firma. Tome. Preciso do ferro, pô. O ferro é matéria-prima importantíssima. Só ele não errar, né? Aí, pô. Todos os hits. Um rubi. Peguei. Aí. Mais ferro? Mais ferro aqui, ó. Ah, garoto. Dois. Três. Quatro. E cinco. E não erra, não, pô. Seis minérios de ferro. Acabou, né? Acabou. Bora. Deu bom passar aqui, hein? Tá precisando de minério de ferro. Preciso ver se eu consigo subir nessa montanha, que tem uma missão lá em cima. E eu tô com sete pontos de valor já. E um monte de tranqueira no inventário. Opa, mais ferro. Vamos encontrar mais madeira e couro. Temos refugiado aqui. Pangoando. Eu posso trocar comida por influência, né? Ó, parece que aqui dá pra... É aqui? Não, é lá em cima. O refúgio. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. 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 Obrigado.